Fala aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Júnior aqui. Bom, vamos aqui hoje para mais um vídeo super simples e descomplicado. Dessa vez nós vamos mostrar aqui sobre o notebook da Dell, o modelo G15, né? Especificamente o meu é o 5520. E depois que eu comprei ele, comecei a usar a tal, aprendi bastante funcionalidade e comecei a usar aquele software, o Alienware Command Center. Acabei tendo bastante dificuldade com ele, ele tem vários tipos de bugs, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês aí que estão tendo alguma dificuldade também. Não tem uma solução super simples para ele, que é a Dell que teve que fazer isso, né? Resolveu o problema de arrumar esse software que está tendo esse defeito, está todo mundo reclamando. Tem vários vídeos na internet reclamando dele, né? Ele é muito bugado. Mas eu tenho aqui como que você usa ele, o que você precisa fazer para usar ele sem estar bugando e conseguir usar a funcionalidade dele principal, que é usar o modo G, né? Para você ter mais performance nos jogos, o notebook esquentar menos. E é para isso que ele serve. Então vamos lá, vou mostrar aqui o notebook agora para vocês verem o modelo e vou mostrar aqui na tela como é que faz para solucionar, beleza, galera? Se vocês curtiram o vídeo, por favor, segue a gente aí, dá uma curtidinha aqui no vídeo também que isso ajuda bastante e a gente fica estimulado a trazer mais vídeos assim para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, esse daqui é o meu setup de produtividade. O meu notebook, então, Dell, tem uma tela externa aqui. Essa tela externa tem review aqui no canal, tá? Do Dell aqui já vai sair o review também, do teclado da HyperX, do mouse já tem, do Logitech G213. Então vamos lá, vou deixar o link dos reviews aqui do que já tem para vocês e logo mais saem os outros itens aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Esse é o Dell G15, o modelo 5520. Esse daqui já é de 2022, finalzinho de 2022. Eu comprei ele há umas duas semanas mais ou menos. É um notebook top, eu ia falar uma palavrão aqui, mas eles vão me mudar. Ele é top demais. A tela dele é muito boa para média, a qualidade de construção, né? É um notebook excelente. Mas enfim, não vamos falar disso agora porque eu vou falar isso no review. Vamos agora então para o aplicativo dele que é o Dell Command Center. Bora lá! Bom, estamos aqui então na área de trabalho do meu notebook, do Dell G15. Antes de mais nada de explicar como que vocês utilizam ele, eu vou explicar como vocês baixam ele, tá bom? Porque se você comprar a versão do Dell G15 que vem com Linux, você vai precisar formatar, instalar o Windows, depois instalar todos os aplicativos novamente. Então ele não vem instalado nativamente. Você vai entrar, eu já tenho o link aqui, vou mostrar aqui para vocês e vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Aqui no site da Dell mesmo, na parte de suporte, tem os drivers do modelo Dell G15 e especificamente do meu 5520. Aí tem outros modelos mais antigos também, que você pode usar o mesmo procedimento aqui para fazer, tá? Então na parte aqui de drivers, você vem aqui para baixo, ele está selecionado, ó, o modelo Dell G15 e 5520. Tem esse dispositivo. No caso, deixe selecionado esse que já está mesmo. Você vai baixando até localizar essas duas entradas. Alienware Command Center Application e Alienware Command Center Application Full Installer. Você vai pegar o Full Installer, ok? Você vai fazer o download dele. Ele tem aqui 1 GB, ó, pouco mais de 1 GB, 1.09 GB. Faz a versão, faz o download dele bonitinho. Depois que você fizer o download, você pode instalar ele normalmente. É coisa simples de fazer, como instalar qualquer aplicativo, tá? Não tem nenhuma, não segredo. Feito o download e instalado o aplicativo, quando a gente está aqui no computador, ó, agora vocês não estão vendo que eu estou gravando a tela, mas eu vou apertar o botão G. Apertei o botão G, não fez nada. Nada. Apertei de novo, nada. Ele não funciona. O aplicativo está instalado, está funcionando, mas ele não funciona o modo G. Por que isso? O modo G, ele só é ativado quando o aplicativo está aberto. Eu até fiz um atalho aqui, são os aplicativos que eu mais uso, mas fiz um atalho aqui porque é só assim. Porque toda vez que eu vou jogar ou fazer algo que use muito o processador, ou até mesmo a placa de vídeo, eu preciso ligar ele, né? Para diminuir a temperatura, para ele poder trabalhar em frequências mais altas. Então eu vou mostrar aqui, quando a gente abre ele, detalhe, às vezes você vai clicar para abrir e não abre, não faz nada. Você clica de novo, na segunda vez ele vai abrir, tá? Beleza. Agora com o aplicativo, ó, repara que está aparecendo aqui, ó, o modo de alto desempenho está desativado. Eu não apertei o botão nenhum e ele já está aparecendo essas notificações. Isso aqui, você esquece, é totalmente bugado esse software em relação às notificações do Windows. Isso aqui não serve para nada. Você pode até vir aqui, opa, não deu tempo, tem como desabilitar para não aparecer mais. Eu deixo só para saber que ele aceitou o meu comando, mas não serve para nada, tá? Aqui em cima a gente pode verificar, ó, esse quadrinho aqui que tem a letra G. Que é isso que identifica quando o modo G está ativo ou desativado. Então, por exemplo, agora ele está cinza, ele está desativado. Agora eu vou apertar o modo G aqui no teclado do notebook, ó, ele ligou. E olha aqui, modo de alto desempenho desativado. Estou falando, isso aqui não serve para nada, tá? O que você tem que ver mesmo é se ele está aceso em azul ou não. Porque, meu, por que os caras não arrumam isso? Já vi uma galera reclamando aqui no YouTube, mas não tem jeito. Eles deixam da mesma forma, tá? Inclusive, agora, as ventoinhas já estão fazendo um barulho, ó. Vou colocar o microfone aqui perto para ver se vocês conseguem ouvir. Bom, deixei bem pertinho aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir, tá? Mas agora as ventoinhas estão no máximo. Quer ver? Quando a gente vem aqui em fusão, na parte de temperatura, ó, 99%, 100%. Tanto a ventoinha do processador, quanto a ventoinha da placa de vídeo, tá bom? Beleza, e aqui mostra a temperatura de cada um deles. Bom, aqui então, o modo G ativado, tá? Uma dica muito legal, muito valiosa. Um exemplo. Quando eu vou usar no dia a dia, eu deixo, como que eu posso falar, o brilho da tela nos 50%. Show, beleza. Porque eu não gosto de muita claridade nos meus olhos. Aqui no setup de casa eu deixo tudo escuro, né? Então, se o monitor ficar muito claro, dá um contraste muito forte nos meus olhos e incomoda. Então, eu vou lá, com o modo G desligado, coloco lá o brilho, um exemplo, nos 50%. Mas, quando eu quero jogar, eu quero ver tudo que tá na tela, muito fácil, né? Com muita clareza, e eu quero que o brilho fique em 100%. Você ativa o modo G, coloca o brilho em 100%. Beleza. Quando você desativar o modo G, ele vai voltar pro brilho que estava de 50%, no que você deixou configurado antes de ativá-lo. Entendeu? Então, isso aqui é muito legal, pra você não ter que toda hora ficar aumentando o brilho, diminuindo o brilho, quando você for jogar. E depois também, quando você sair do jogo. Então, isso é muito bacana. Então, aqui, ó, tá ativado. Eu vou desativar o modo G pra tirar o ruído, tá? Ó. Vamos ver aqui as ventoinhas, ó. Já começaram a diminuir. Vai diminuindo gradativamente. Ok. Agora, ainda tô ouvindo um pouco. Agora eu não ouço mais nada. A partir desse momento aqui, tá completo silêncio aqui pra mim, tá? Então, beleza. Você viu? É só abrir ele que funciona. Vamos desligar ele, ó. Fechar? Ah. Posso estar errado, mas eu vou testar aqui com vocês. Depois que você abre e fecha, ele vai funcionar ainda. Vamos ver? Funcionou. Ah lá, ó. Ele ainda tá funcionando mesmo eu tendo fechado o aplicativo. Vamos ver as ventoinhas, se elas vão aumentar a rotação. Já tá aumentando. Então, beleza. Funciona. Então, eu vou desligar de novo por conta do som, né? Então, pessoal, ó. Ele realmente... Você precisa abrir ele a primeira vez pra ele ficar no sistema. Aqui, quando a gente abre o aplicativo, ó. Eu não tenho nenhuma opção de startar com o Windows. Eu queria que ele startasse com o Windows, mas minimizado. Porque tem como você ir lá nas tarefas do Windows e colocar pra ele abrir todas as vezes quando você ligar o computador. Mas ele vai deixar o programa aberto pra ligar. Eu não quero isso. Eu quero que ele abra na área de trabalho normal. Então, aqui não tem nenhuma opção de eu colocar ele pra iniciar junto com o Windows. O aplicativo é bem xoxo mesmo. É bem cru, feito de qualquer jeito, só pra falar que a marca disponibiliza um aplicativo pros seus clientes, né? Mas isso aqui é uma porcaria, tá? Então, assim, isso aqui não serve pra quase nada. Isso aqui tem tudo no Windows pra configurar. Aqui é só visualizar. Aqui é até interessante, né? O modo, eu sempre deixo já o modo de desempenho. Aqui é só pra você ver a frequência. O resumo, né? De tudo que tá na outra tela. Vamos lá, isso daí. Bom, pessoal, é coisa simples, tá? Você viu que aqui não tem nenhum segredo, não tem como corrigir. É só como saber usar esse aplicativo da forma que ele funcione, porque ele é errado. Ele é um aplicativo defeituoso, com problema. Então, dessa forma, você consegue usar ele certinho. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Agora, ó, pra gente fechar com chave de ouro o vídeo e merecer a inscrição e a curtida de vocês aí no canal, eu vou mostrar aqui um teste em jogo pra você ver a diferença do modo G ativado e o modo G desativado. Pra você entender como é fundamental saber usar esse aplicativo, a Lenware Command Center. Vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês, então. Bom, galera. Estamos aqui agora com dois apps ligados. O CPU eu usei o Furmark. Vamos abrir aqui também o HW Monitor. Embora eu tô deixando um aqui do lado do outro bonitinho, já já ele vai ficar diferente, tá? Quando eu abri o Furmark. Vamos começar aqui pelo processador, ó. Então, vem aqui no CPU-Z. Vem aqui em Bank. Coloca aqui, ó. Stress CPU 1. Aqui a CPU, ó. Já foi pra 93 graus. Isso estamos com o modo G desabilitado. Tá até vermelhinho aqui que tá feio o negócio, né? Vamos habilitar o modo G. Então, habilitando em 3, 2, 1. Abilitei. Ó. As ventoinhas estão começando a rodar. Agora tá rodando bem mais forte. Vamos ver aqui já no Command Center como é que elas estão. Praticamente 100%, né? Vamos voltar lá. Diferença aqui de nada. Tá no mesmo 100 graus. O power aqui, ó. 68 watts. Certo? 67 watts. Deixa eu desligar pra ver se vai diminuir o power dele, ó. 65, 72. De 60, 70 e pouquinho. Tá, vamos diminuir. Vou desligar. 1, 2, 3 e... Vai, baixou pra 63. Antes de apertar, não desliguei ainda. Tá, vamos desligar agora. 1, 2, 3 e já. Desliguei. Ó. Olha como é que caiu o power. Já caiu na casa dos 50, voltou pra 60 e pouco, 50. Ou seja, sem o modo G, ele dá menos performance. Com o modo G, a temperatura fica mais ou menos a mesma coisa. Não muda muito. Mas o power dele sobe consideravelmente, ó. Vou ligar de novo o modo G. 1, 2, 3 e... Liguei. Power, 76, 67, 76, 70. Já viu como que dá um salto? Mas a temperatura, ela vem junto. Ou seja, o modo G compensa o aumento de energia que o... No caso aqui, o CPU tá usando, né? E a energia gera calor. Ele compensa, fica praticamente a mesma coisa a temperatura, mas ele aumenta o power. Ou seja, sem o modo G, se ele ficasse com esse mesmo power, a temperatura ia ultrapassar em muitos 100 graus. Então, essa que é a diferença aqui, ó. Na prática, eu tô vendo junto com vocês, que eu gosto de fazer o teste junto, pra ter as primeiras impressões, né? Em tempo real, sem ficar estudando antes. Eu acho interessante também. Bom, vou desligar o modo G, vou parar o teste, ó. Parei, a temperatura vai despencar, ó. Aqui já parei, né? Vou até fechar aqui, não preciso mais. Temperatura tá despencando. O modo G tá ligado? Não lembro. Tá ligado. O power baixou lá embaixo, né? Porque não tá usando mais. Temperatura tá baixando gradativamente. Beleza. Agora, vamos fazer o teste aqui da placa de vídeo, pra gente ver qual a diferença dela. Então, aqui é a RTX 3050. Ela tá... Então, 50 graus, 9 watts. Vamos fazer o teste aqui no Full HD. Ok, go. Subiu aqui pra 61 graus. Então, de 50, subiu pra 60. E o power de 9 pra 90. Que a RTX 3050, ela tem 95 watts máximo de power. Ou seja, esse modelo de notebook, ele é uma 3050 Full Power. Ó, chega aqui, às vezes, ó. Chegou a 91.98, né? 92 ainda não dando. E a temperatura tá super controlada. Isso, lembrando que nós estamos com o modo G ativado. Temperatura aqui super controlada. O power estável aqui na casa dos 90. Vamos desligar agora pra gente dar uma olhadinha? Então, desligando. Um, dois, três e... Foi. Temperatura. Por enquanto, até baixou. O power baixou 10 watts. Em média. E ele já fez... Ele já fez o teste, mas... Vamos continuar o teste. Puxar aqui pro lado. Então, o Full HD... Tem como não colocar em full screen? Ah, ele já já não tá selecionado. Ele manda full screen do mesmo jeito. Ok, go. Vamos colocar lá de novo. Beleza. Então, fazendo o teste aqui. Agora, com o modo G desativado. O som tá... O notebook não tá fazendo som ruído algum. Super silencioso. Então, a temperatura... Eu percebi que até ficou 3 a 2 graus mais baixa. Que é a média que tava dando com o modo G ligado. Só que o power também baixou 10 watts. Então, aqui a gente tá falando em performance a menos quando você for rodar os jogos. Ou qualquer tipo de aplicação aí que utilize a placa de vídeo, né? Então, não é tão interessante deixar o modo G desativado, né? Embora o ruído vai ser alto, compensa em mais. E em muito, né? Vamos fazer o teste de novo? Eu vou ativar o modo G. Em 3, 2, 1... Ativei. 79, 88... Bom, já subiu lá pra casa dos 90 de novo. A temperatura aumentou lá seus 2 graus. Só que com mais potência. E já acabou o teste novamente. Então, pessoal. Isso daí que é o... Isso que é a grande diferença aí do modo G. O que eu pude perceber aqui? O modo G, ele não... Ele não traz um ganho de temperatura tão grande. Mas ele deixa a performance do notebook... Vou até desligar ele aqui. Ele deixa a performance do notebook no seu pico máximo, né? Ele vai dar o máximo de performance que ele pode dar. E mantendo a temperatura. Não vai fazer milagre com a temperatura. Mas vai mantê-la. E colocar o máximo de performance que você pode usar. Beleza? Então, essa é a conclusão que eu acho que a gente pode ter aqui do modo G. Bom, galera. Estamos encerrando aqui o vídeo, então. Sobre o Alienware Command Center. Um aplicativo bem ruim. Mas que dá para usar ele, sabendo os detalhezinhos aqui ou ali. Mas até que ele é interessante. Ele dá um ganho de performance sem prejudicar a temperatura. A temperatura fica instável, mesmo como se ele estivesse desligado. Mas é nos meus testes aqui, embora ele produza mais ruído para o computador. Eu achei muito melhor usar ele. Também pela longevidade dos componentes. E quando eu compro um notebook de performance como esse. Com a placa de vídeo, considerando o nicho de notebook, são uma placa de vídeo muito boa. E o processador também é excelente. Esse Intel i5-12500H é muito bom. Esse processador é destruidor. E já que a gente tem todos esses componentes, a gente quer o máximo de performance também. Então, por isso que é importante o software funcionar. E a gente saber usar ele com esses bugs que ele tem. Pelo menos ele funcionando é o que importa. É para isso que ele serve. Beleza, então, galera. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Falou!